Olá, tudo bem com você? Aqui é o Joel Everton Rodrigo e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Peço desculpas por ter passado duas semanas sem gravar vídeo, acho que foi duas semanas mais ou menos. Eu tinha viajado para fazer um curso de hipnose e fiquei uma semana fora e na outra semana eu aproveitei para colocar a casa em ordem. Mas foi por um bom motivo, para agregar conhecimento, o curso foi muito proveitoso e cada vez mais eu descubro o que a mente é capaz. Eu particularmente só conhecia a hipnose de pau, nunca tinha me aprofundado no assunto e pude perceber que a hipnoterapia é uma ferramenta poderosa e muito eficaz e rápida contra problemas como ansiedade, depressão, pânico, medo. Enfim, em breve eu tenho novidades com atendimento de hipnoterapia, mas hoje eu quero falar sobre um assunto que eu queria abordar já tem bastante tempo e que nunca tinha sobrado tempo, que é o problema da expectativa, ou seja, você esperar demais das pessoas. Você se frustra facilmente, você espera muito das pessoas e acaba se decepcionando, então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar porque isso acontece, ok? Roda a vinheta! Então meu amigo, então minha amiga, às vezes a gente espera demais de uma pessoa ou de uma certa situação específica e quando nos deparamos com essa situação ou com essa pessoa, vemos que aquilo não é exatamente o que a gente estava esperando e acabamos se decepcionando. Já aconteceu com vocês? Comigo aconteceu muitas vezes. Isso acontece por conta da tal expectativa. Mas o que é expectativa? Eu não vou entrar aqui em termos do dicionário científico, nada disso. Expectativa para mim é você esperar demais de uma pessoa, de uma situação, de uma pessoa, você esperar muito daquilo, você ficar muito ansioso, esperar muita coisa boa daquela situação. E na realidade você acaba vendo que não é perfeito, que aquela situação não é perfeita, que aquela pessoa não é perfeita. Isso acontece muito nas férias, a pessoa fica o ano todo esperando chegar às férias, botando expectativa enorme que vai fazer milhões de coisas. E quando as férias chegam, você acaba não indo para nenhum lugar daquele que você tinha previsto ou acaba acontecendo algum imprevisto e você se frustra. Ou seja, você tinha muita expectativa, mas a realidade foi diferente. E é impressionante porque quando a gente não coloca muita expectativa naquilo que vai fazer, aquilo acaba saindo muito melhor do que quando tem muita expectativa. Você já prestou atenção que quando você faz algum programa, algum passeio, alguma reunião, enfim, algum encontro com alguém que não é marcado, que não é agendado, aquilo tende a ser muito melhor, você tende a aproveitar mais um momento. E quando a gente agenda uma coisa, uma reunião, agenda um compromisso e a gente não consegue aproveitar bem aquilo, a gente tem uma expectativa enorme, mas na hora não é tudo aquilo que a gente esperava. Muitas vezes a gente quer que a pessoa seja do nosso jeito. Relacionamentos é comum acontecer isso, se frustrar. Você espera que o seu parceiro seja de um jeito e na realidade ele não corresponde àquilo, você se frustra. Você tem uma expectativa muito grande e aquela pessoa não corresponde àquilo que você queria e você se frustra. Não é que aquela pessoa seja errada, mas eu vou te contar agora um segredo que pode ser salvar o seu relacionamento. Muitas vezes as pessoas esperam um relacionamento perfeito, esperam um relacionamento sem defeitos e isso não existe. Você não pode obrigar o outro a ser do jeito que você quer. O que que acontece? A sua expectativa te condiciona que você tem que ter uma pessoa bonita, atraente, que goste de sair ou que goste de ficar em casa, que goste de ler livros, que goste das mesmas coisas que você. Mas essa pessoa, ela tem um histórico de vida totalmente diferente do seu. É muito difícil ter duas pessoas que têm uma relação, que gostem das mesmas coisas. E o que acontece? A pessoa A, ela quer que a pessoa B seja do jeito que ela espera, tem muita expectativa. Mas essa pessoa não vai agir dessa forma, ela vai agir da forma da personalidade dela com que ela foi criada. E essa pessoa aqui acaba se frustrando, achando que é culpa dessa pessoa, mas não. Todos nós temos nossas escolhas, nós temos nossos gostos, nossa personalidade. O que tem que acontecer nos relacionamentos é, preste atenção, isso pode salvar o seu relacionamento. É a pessoa A entender o jeito da pessoa B, a pessoa B entender a personalidade da pessoa A, os dois conviverem em harmonia, aceitando as suas diferenças. Você não pode obrigar ninguém a ser do jeito que você é. É comum a gente ver a frase no relacionamento, ele não muda, ela não muda, eu estou tentando fazer com que ele mude, mas ele não muda. Ninguém muda ninguém. Cada pessoa tem sua personalidade. E a pessoa atenção que, muitas vezes, a pessoa muda por um ou dois meses e depois volta ao mesmo hábito, aos mesmos costumes. Por que essa é a personalidade dela? Bom, era pra ser uma aula sobre expectativa e a gente acabou entrando no ramo do relacionamento. Porque uma das maiores expectativas que a gente tem é sobre a pessoa que está do nosso lado, não é verdade? Mas uma dica que eu dou pra você, não se frustrar facilmente, até porque a expectativa pode contribuir muito pro seu nível de ansiedade, pro seu nível de pânico, pro seu nível de depressão, pra você se frustrar muito facilmente. A dica que eu dou pra você é nos encontros, nas reuniões, nas férias, em qualquer lugar que você for. Não é que você não precise ter expectativa, ok? Não é que você não precise ter expectativa. Você pode se organizar, você pode planejar, mas sem muita expectativa. Não espere que aquilo seja perfeito. Perfeito não existe. O que você vai ter que fazer é aproveitar cada momento, mesmo com problemas, mesmo se acontecer algum imprevisto, você vai estar no momento presente, vivendo cada momento. Você tem férias daqui a dois meses? Planeje suas férias. Planeje pra que suas férias sejam melhor da sua vida, mas esteja no momento presente. Nunca deixando de viver o presente pra estar lá no futuro com expectativa enorme do que vai ser muito bom, não. Planeje, sua férias vai ser boa, mas esteja no momento presente. Esteja aqui e agora, pra que quando você chega lá, você também esteja no momento presente e possa aproveitar suas férias, possa aproveitar o seu encontro, possa aproveitar a sua reunião. Então a dica é, esteja no momento presente com expectativa, nem muita expectativa e nem pouca expectativa. Não é que você não precise ter expectativa. A expectativa é o que move o mundo, né? A ansiedade é o que move o mundo, as descobertas movem o mundo, mas que você tome cuidado pra não estar esperando demais de algo que não pode te fornecer toda aquela expectativa, ok? Principalmente nas pessoas, entenda que cada pessoa tem sua personalidade. Nas férias, planeje suas férias, mas expectativa mediana, momento presente, ok? Se inscreva no meu canal, pra que você possa receber os próximos vídeos. Eu estou bolando coisas muito legais, fico muito feliz. Se você é um novo visitante, inscreva-se. Se você é um visitante recorrente, muito obrigado pela sua atenção. E eu quero deixar um presente pra vocês hoje aqui. Você pode clicar aqui no link da descrição. Vai ter um link que vai ser direcionado pra uma página. E eu vou deixar pra você um e-book e algumas dicas grátis pra que você possa, pra ajudar você a controlar sua ansiedade, controlar medo, controlar suas depressões, controlar suas emoções. Um e-book grátis, onde eu conto 5 passos pra uma vida feliz. Vai chegar no seu e-mail. Então, clique no link abaixo se você quiser receber. É um presente meu pra você. E lá também você vai começar a receber dicas minhas, palestras, materiais e tratamentos que eu tenho. Enfim. Vai estar na minha lista de amigos, ok? A partir de agora o canal vai voltando ao normal. Vídeos todas as semanas, talvez duas vezes por semana. Eu vou te pedir um favor agora também. Comente aqui abaixo. Sugestões de assuntos, sugestões de conteúdo. O que você quer aprender. Pra que eu possa estar gravando vídeos direcionados pra você, ok? Vou começar a gravar podcasts também. O que são podcasts? São áudios que você pode baixar no seu celular, com meditações, com relaxamentos. Espero que vai ajudar muito. Ela contribui muito pra você controlar suas emoções, controlar sua mente, que é o meu intuito. Espero que você tenha gostado do vídeo sobre expectativa. Nos vemos em breve, ok? Forte abraço do Joabiton Rodrigo. E nunca se esqueça, como eu sempre digo, o sucesso está na sua mente. Gratidão.